O que existe além dos céus Tão alto para conquistar Cheguei tão longe, então caí Mas o amor veio me encontrar No coração até onde está A vida cheia, quando me entreguei Me lançarei no Espírito Eu toco os céus ao prostrar-me a Ti A liberdade que ganhei Preço nenhum pode pagar Ganhei o rumo e me perdi Deixou o céu só pra me buscar Meu coração bateu e está A vida cheia, quando me entreguei Me lançarei no Espírito Eu toco os céus ao prostrar-me a Ti Aos Teus pés eu de novo estou Tudo o que sou Tudo o que sou Quebrantado eu me rendo Com Teu amor me envolverás E eu irei dançar Em Tuas asas pra sempre E aos Teus pés eu de novo estou Tudo o que sou Quebrantado eu me rendo Quebrantado eu me rendo Com Teu amor me envolverás E eu irei dançar Em Tuas asas pra sempre Meu coração bateu e está A vida cheia, quando me entreguei A vida cheia, quando me entreguei Quando me entreguei, lançarei no Espírito Eu toco os céus ao prostrar-me a Ti Eu toco os céus ao prostrar-me a Ti Meu coração bateu e está A vida cheia, quando me entreguei Quando me entreguei, lançarei no Espírito Eu toco os céus ao prostrar-me a Ti Aos Teus pés eu de novo estou Tudo o que sou Quebrantado eu me rendo Com Teu amor me envolverás E eu irei dançar Com Tuas asas pra sempre Eu te lançarei no Espírito Eu toco os céus ao prostrar-me a Ti Com Tuas asas pra sempre Com Tuas asas pra sempre Com Tuas asas pra sempre E pra sempre Eu toco os céus ao prostrar-me a Ti E a Ti Eu toco os céus ao prostrar-me a Ti E asas pra sempre